Música Fala meu povo, tudo certo? Bom, vou iniciar hoje, como havia combinado com vocês, uma série de sete vídeos, hoje é o primeiro deles, falando sobre cada uma das sete vibrações, ou sete raios na teosofia, ou dos sete principais orixás, que são divindades na mitologia africana, mas que são arquétipos também, e representam, assim como os sete raios, características da evolução humana, de cada um de nós, nós somos feitos destas sete vibrações, viu? Nós temos isso tudo em nós, só que a evolução significa justamente fazer com que essas vibrações divinas essenciais, transpassem através dos nossos corpos, da nossa condição humana, da nossa personalidade humana, e de maneira cada vez mais aperfeiçoada, para chegarmos um dia, através das mais variadas encarnações, na chamada ascensão espiritual, quando alcançaremos o nível da perfeição, do domínio dos sete raios. Atualmente, ainda estamos longe disso, mas já temos um razoável desenvolvimento em alguns desses raios, mais do que em outros. Como eu disse, temos os sete, mas nós temos, no vídeo passado eu falei sobre os três raios principais que nos regem, que é o raio, raiz, o principal da essência, o de missão e o cíclico. Quem quiser saber mais sobre isso, vai no vídeo anterior, para poder se aprofundar um pouquinho mais aqui no conhecimento, ok? E eu quero dar uma visão para vocês, uma visão espiritual e psicológica, dar um resumo aqui, uma síntese de cada um dos raios em cada um dos sete vídeos. Vamos começar falando então do primeiro raio, a primeira vibração, que é designada, todos são designados por cores, ok? A energia no plano astral, no plano espiritual, ela é colorida, conforme a vibração do padrão emocional, da informação que a energia contém. E essa vibração do primeiro, o raio da primeira vibração, ela é azul, então chamamos de raio azul ou vibração azul. Essa primeira energia divina, esse um sétimo de Deus que está em todos nós, como eu disse, predomina em algumas pessoas. E aí, procure analisar enquanto você assiste o vídeo, se não são essas as suas características, ou tenta até identificar as pessoas que você conhece, próximas de você, seus familiares, relacionamento amoroso, colegas, amigos, você vai conhecer muito mais o ser humano a partir desses vídeos, numa visão espiritualista, muito interessante, ocultista até, antigamente era um conhecimento oculto, hoje está aberto dentro da espiritualidade. Olha só gente, o raio azul é o raio do poder, é o raio da ação, é o raio da força, é o raio da coragem. Então, as pessoas, e aí eu volto a explicar, principalmente nesse primeiro vídeo, para você entender como vai ser, elas têm, quando tem o raio azul em predominância, elas têm as qualidades e os defeitos. O que vai determinar que seja mais qualidade e menos defeito, como eu disse, é o grau evolutivo, é o grau de evolução. E dá para a gente amadurecer mais rápido, dá para a gente evoluir mais rápido sim. Por isso que eu estou aqui, para contribuir com você nesse sentido, inclusive. Então, quando você entende o raio azul no positivo, coragem, como eu disse, determinação, disciplina, são pessoas de muita iniciativa, pessoas que têm a característica da independência, pessoas que têm a característica de seguirem a vida, mesmo só, se preciso for, abrindo até caminhos para si e até para grupos de pessoas, familiares, uma empresa. Então, são pessoas que têm a característica da liderança, do governo. Tudo isso é muito bom. Mas qual é o lado negativo disso? A autoridade positiva vira autoritarismo, se a pessoa não estiver em equilíbrio ou não tiver um grau de evolução razoável. Então, ela fica autoritária, ela fica agressiva, ela fica estúpida, ela fica desnorteada, na verdade, porque ela torna-se uma pessoa muito impulsiva. A impulsividade é importante para quem é do primeiro raio ou para quem quer desenvolver as qualidades do primeiro raio, porque, às vezes, a sua é outra, você vai identificar nos próximos vídeos, mas está te faltando o azul. Então, se você quer desenvolver, você pode trabalhar energeticamente e espiritualmente. Quero lembrar a vocês que eu tenho, inclusive, exercícios para você captar essas energias em CDs, que você pode adquirir no meu site, é um trabalho primoroso, gente, caprichadíssimo, original, que te conecta mesmo com as energias do mundo astral dos sete raios e com a espiritualidade. Entra lá no meu site, depois, se quiser, no entrevidas.com.br. Lá você vai ver em CDs, todos os meus CDs, em especial as sete vibrações, que trabalham exatamente com essas sete energias, tá bem? Tem lá um vídeo para cada CD explicativo, se você quiser mais detalhes. Então, continuando, os aspectos negativos do raio azul, da vibração azul, quando estão predominantes em uma pessoa, tornam ela também uma pessoa, às vezes, muito exigente, muito dura com a vida, muito dura com os outros, impaciente, não é? Quer que todo mundo faça as coisas rápido, como ela gosta de fazer, porque, de um lado, quem é do azul é pessoa de ação. Então, você que é do raio azul, você que é da vibração do azul, você certamente é uma pessoa dinâmica, de muita ação. Não espera ninguém, não, não pensa duas, três, dez mil vezes, não. São pessoas que têm maior postura, principalmente no campo profissional. São pessoas que são voltadas à conquista, são os grandes conquistadores, né? Tanto que o arquétipo é de Ogum, o orixá guerreiro. O orixá que detém o controle das ferramentas do trabalho e da espada, que é um símbolo tanto de libertação, de libertação do passado, de proteção espiritual, não é? E, ao mesmo tempo, com isso, como resultado, a conquista de um novo mundo, de um novo território de vida, que, para nós, não é? Tirando do simbolismo, trazendo para a vida prática, significa conquistar não só dinheiro, trabalho, mas conquistar também respeito, conquistar especialmente a confiança das pessoas. Quem é do raio azul são pessoas que são muito confiáveis, não é? Exatamente porque são aquelas pessoas que têm muita responsabilidade. Cuidado com o lado negativo disto, viu? Que é você se sobrecarregar de responsabilidades. É querer carregar, às vezes, o mundo nas costas, né? Inclusive o karma dos outros, não é? Então, é como eu estou mostrando para vocês durante o vídeo. É importantíssimo o equilíbrio vibracional da energia do raio azul. Se você não tem, absorva, capte essa energia. Como eu disse, através de um exercício, isso já pode ser um grande começo, de conexão com a espiritualidade. Venha participar depois de cursos de espiritualidade, workshops, para que você consiga se desenvolver melhor, não é? E se conhecer melhor. O lado emocional, psicológico, também é importante, associado, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Para você entender exatamente como se equilibrar, como canalizar corretamente essa energia que você tem primordialmente na sua essência espiritual, ok? Espero que tenham curtido. Deu para reconhecer? Deu para identificar? Você acha que você é pertencente a esse raio azul como raio raiz? Será que ele é o seu principal? Ou de alguém ao teu redor? Então, fica ligado. Eu vou continuar nos próximos vídeos, falando na sequência das sete vibrações, ok? Se você curtiu, dá seu like aqui, é super importante para mim. Compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe, ajuda a compartilhar, porque eu tenho certeza que tem uma riqueza enorme de conhecimento nessa pílula de sabedoria que é o vídeo, como eu chamo cada um dos vídeos, não é? Então, peço a gentileza que compartilhe nas redes sociais e eu vou deixar para vocês aqui também mais um vídeo aqui do canal para você conhecer um pouco mais dos temas que eu desenvolvo, ok? Grande abraço, até a próxima!